Olá estudantes, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos fazer uma atividade onde nós vamos trabalhar, vamos trabalhar pintura, vamos trabalhar música, né? Vocês estão vendo que hoje tem uma convidada, a Ana Lúcia, tá? Ao final dessa atividade ela vai tocar uma canção para a gente, tá bom? Então, vamos lá. A atividade que a gente vai trabalhar hoje é a borboletinha. Nós vamos utilizar para fazer essa atividade aqui papel sulfite, papel sulfite branco, quem tiver folha colorida em casa também quiser utilizar pode. Vamos utilizar tinta guache, tá? De diversas cores, utilizaremos um pratinho para fazer a mistura dessas cores, rolinho de papel higiênico ou aquele rolinho interior do meio do papel absorvente também a gente vai utilizar, cola, fita crepe para unir a nossa borboleta, né? E um paninho, vai ser um paninho, um retalho que vocês têm em casa ou papel toalho, tá? Eu vou utilizar papel toalho para fazer a higiene da minha mão, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo da minha atividade, que eu vou usar para fazer essa borboletinha, ser as minhas mãos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte que eu vou fazer é o contorno das minhas mãos. A mão bem aberta, tá? Vou contornar a minha mão. Contornei a minha mão, tá, crianças? Aqui escapou um pouquinho o contorno do dedo, mas depois a gente vai recortar essa parte aqui, tá bom? Aí eu vou fazer a mesma coisa utilizando a minha outra mão, tá? Vou fazer o contorno da minha outra mão e depois que eu fizer esses contornos, eu vou recortar o contorno da minha mão, tá? Vai ficar assim, ó. Por isso que a professora falou que assim se vazou um pouquinho ali o contorno, a gente consegue fazer a para, fazer algum arremate quando a gente for recortar, tá bom? Depois disso, quais que são as possibilidades para a gente formar nossa borboletinha, para a gente montar nossa borboletinha? Vou pegar as duas partes, né? As duas mãos ali que eu recortei, tá? Que eu contornei e recortei e vou pintar da forma que eu quiser. Posso utilizar lápis de cor, posso utilizar tinta, posso preencher com a para de lápis também, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês uma que eu fiz, tá? Então, nessa aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, as mãos, uni com a fita crepe, tá? Até vou colocar mais um pedacinho aqui para não ficar bem firme, tá bom? Unir a fita crepe, ou com a fita crepe, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o rolinho aqui de papel absorvente para ser o corpo dessa borboleta, tá? Eu vou utilizar assim. Mas antes disso, eu vou mostrar uma outra possibilidade também, tá? Eu vou utilizar agora as tintas. Eu vou imprimir as minhas mãos para elas serem as asas dessa linda borboleta, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou utilizar o pratinho, tá? Vou colocar as cores que eu quiser. Posso colocar aqui, tá? Diversas cores. Bem espalhado, porque eu vou pôr a minha mão aqui nesse prato, né? E a minha mão vai ter que estar toda, toda preenchida com essa tinta, tá? Não posso assim, não posso deixar espaço na minha mão. Vou pegar a cor laranja. A gente vê como é que fica. Vou pôr a última vermelha. Vou pôr bastante vermelha, que eu gosto muito da cor vermelha. Espalhei bastante aqui. Posso utilizar um pincel aqui para misturar, assim. Tá? Não propriamente misturar toda a tinta, assim. Mas preencher os espaços que estão em branco. E depois de pronto, vão ficar nuances, assim, bem coloridas. Vão ficar bem diferente essa pintura aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, né? Vou utilizar duas folhas de papel sulfite aqui, porque eu vou contornar as minhas mãos ali. Agora, eu vou imprimir as minhas mãos, ó. Coloquei a minha mão aqui. Ainda não está preenchida totalmente, ó. Na palma da minha mão, não está totalmente preenchida. Vou ter que... Vou ter que cobrir totalmente a palma da minha mão contínua. Agora sim. Olhem só, crianças. Vamos lá, ó. Coloquei. Tá? Vou utilizar o papel aqui, pra fazer a higiene da minha mão. Ó. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui, ó. De ficar uma palha aqui no meio. Mas eu posso, eu mesma, preencher aqui. Ou utilizar o pincel aqui, pra preencher com essas palhas aqui que ficaram, tá? Com os lugares onde não encaixou direito ali a minha mão, tá? Ou mesmo, posso passar na palma da minha mão e colocar ali novamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui ao lado, tá? Fazer a higiene da minha mão. Vamos lá. Agora eu vou carimbar aqui minha outra mão. Vamos lá. Olhem só, crianças. Estou observando que o meu polegar não está totalmente... Não está totalmente com tinta. Vou pôr mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Agora está assim. Coloquei na outra folha branca, tá? E vou apertar aqui, vou apertar aqui bem no centro aqui. Pra ficar, pra não acontecer de ter falhas, tá? Ó. Ficou uma falha aqui embaixo, ó. Mas eu vou preenchê-la também, tá? Fazer a higiene da minha mão, novamente, tá? Pra gente dar continuidade na atividade. Elas ficarão assim, ó, crianças. Ó, ficaram assim, ó. Que bonito, né? Legal que ficou. Agora nós vamos montar nossa borboleta. Depois que essas tintas secarem, o que vocês vão fazer? Depois que essas tintas secarem, vocês vão recortar essas tintas, essas mãos ali contornadas, tá bom? E elas vão ficar assim, ó. Essa aqui, ó, já está seca. Já aproveitei, fiz anteriormente. Essa aqui já está seca, ó. Agora eu vou unir elas com a fita crepe, tá? Vou unir com a fita crepe. Vai ficar assim, ó. Só que eu vou pôr a fita crepe aqui na parte de trás, tá? Porque na frente eu vou precisar colar o corpinho. Aqui eu vou fazer o corpinho da borboleta aqui, utilizando o olho de papel higiene, tá bom? Como que, ó, vai ficar assim as asas dela, tá? Porque aqui eu vou desenhar a borboletinha, ó. Deixei aqui. Agora eu vou utilizar o olhinho de papel aqui e posso pintar aqui, ó, da cor que eu quiser, tá? Posso até, posso até rolar ele aqui, se eu quiser, tá? E depois de seco, posso colar olhinhos ali nessa, nesse aqui, ó. Vai ficar assim, tá? E aí, o que que eu faço? Eu pego esse olhinho aqui, depois que ele estiver seco, né? Esse aqui eu acabei de fazer, ele está recente, tá? E colo aqui. Ó, como que fica as asas das nossas borboletas, né? Bem colorida, bem criativa. Depois que estiverem secas totalmente, eu posso colar os olhinhos aqui, tá? Da minha borboleta. E fazer uma andelinha, do jeito que eu quiser, tá? Vocês estão bem criativos, cortar. Outra coisa, crianças, aqui vocês podem utilizar também uma garrafa pet, daquelas de 250 ml, e colocar gel, gel de cabelo, aquele gel que tem um brilhante dentro, vocês podem utilizar também pra fazer essa parte aqui da borboleta, tá bom? Então, crianças, as asas também, como eu já falei, tem diversas possibilidades. Vocês podem colar pelunas, podem fazer do jeito que vocês imaginarem aí. Então, está pronta a nossa borboletinha, tá? É, agora, pra ficar mais bonita ainda a nossa atividade, a Ana Lúcia vai tocar uma música pra vocês, tá? Borboletinha, tá na corvinha, fazendo chocolate, para a madrinha, pote, pote, perna de pau, olho de pão, e nariz de pica-pão. Borboletinha, tá na corvinha, fazendo chocolate, para a madrinha, pote, pote, perna de pau, olho de pão, e nariz de pão. Então, a nossa borboletinha ficou pronta, e vocês apreciaram a canção que a Ana Lúcia tocou, que é a borboletinha, tá? A Ana Lúcia, ela utilizou um instrumento chamado violão, que é um instrumento de cortes, né? A gente explorou a música, a borboletinha. A música passa sentimentos, envolve emoções, e transmite coisas que a gente está sentindo. E espero também que vocês tenham gostado muito da nossa atividade, tá bom? Então, beijos pra vocês, e até a próxima, tá? Tchau! 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 Tchau!